O jogo começa em 3, 2, 1... Segredo! Não posso partilhar! Nunca tive uma relação, então nunca tive a oportunidade de trair ninguém. Nunca. Eu tenho 28 anos, não é? Quem nunca beijou na boca com 28 anos? Moreno... Não, estou a brincar. Uma pessoa com muito sentido de humor, que me faça rir, inteligente e que tenha amor ao próximo. Uma viagem a Benguela. Eu adoro Benguela. Filme? Eu gosto... Beast of No Nation. Alguma mania? Eu tenho uma péssima mania. Isto é horrível, eu sei. Eu rouo as unhas. Se vão tangola, agora já sabem.